Eu esse ano Em Romaria Vou usar chapéu novo Eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores Em cada prece eu quero Alegria do povo Pave em si se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Pave em si se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Eu esse ano Vou rever meu padim De Juazeiro do Norte Eu trago fé, trago sorte Felicidade assim Ninguém tira de mim Em Romaria Vou usar chapéu novo Eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores Em cada prece eu quero Alegria do povo Alegria do povo Pave em si se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Pave em si se está vivo Pave em si se está vivo Na colina do orto Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Pave em si se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Santuário zeloso Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou um devoto do Padim do Juazeiro, sou católico, sou Romeiro do Padim Cisurrumão Da Virgem das Dores quero sua companhia, que ela venha todo dia ser a minha proteção Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão O Juazeiro é terra de oração, de trabalho, de cultura, de fé e religião É a cidade dos Romeiros do sertão, Nossa Senhora das Dores, padroeira desse chão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão O Juazeiro eu gosto de visitar, pra terra do meu Padim venho para descansar Não deixo nunca a minha religião, vou morrer sendo Romeiro, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro do meu Padim, e de Nossa Senhora das Dores, Mãe de Deus e Mãe Nossa Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão Sou Romeiro sim, não nego não, sou Romeiro sim, do Padim Cisurrumão